Heber, prazer recebê-los aqui, dá um alô aí também, dá um abraço na tua esposa, a gente sabe o quanto foi ali difícil aquele início ali, né, da gente traçar a tua atividade em solo americano, tinha ali, você ainda tava também um pouco duvidoso ali em relação às possibilidades de aprovação, conta um pouquinho aí sobre o que você faz, qual é a tua atividade proposta em solo americano, conta um pouquinho da tua história profissional, pras pessoas entenderem que o teu perfil é totalmente diferente, por exemplo, da Glenda que a gente conversou agora, e as pessoas entenderem a abrangência desse tipo de aplicação. Primeiramente, quero agradecer o convite de participar dessa live, participar com pessoas tão competentes e tão profissionais, né, na verdade em momento algum duvidei da capacidade da Leão em fazer esse pleito ser o melhor possível, mas realmente eu tava bastante apreensivo, preocupado, porque a minha situação aqui, a minha história desde que eu cheguei aqui até chegar nessa aprovação, foi uma história que eu acho que poucos viveram, né, cada um tem uma história, mas a nossa era muito peculiar, era muito específica, e gostei bastante das palavras da Glenda, né, anterior, porque ela dizia que a gente não pode ouvir as pessoas que dizem que não vai dar certo, né, e o que eu ouvi de gente dizendo, gente, isso que você fez, o que vocês fizeram é impossível, isso não vai dar certo, né, contratamos profissionais anteriores a vocês e eles diziam, isso que você tá querendo fazer é muito improvável. Diferente da Leão, que desde o primeiro momento, eles disseram, a gente vai fazer uma entrevista com você e você vai dizer pra gente o que que acontece, a gente conversou, então desde o primeiro momento eu senti muita segurança e mais do que isso, né, me foi transmitida essa capacitação de vocês, né, essa capacidade de dizer e mostrar pro cliente que realmente é possível. A gente ouve tanto, não, não vai dar certo, isso aí é impossível, que às vezes a gente fica, puxa, bastante triste. E aí, amigos que a gente conhece que fizeram esse pedido antes da gente, ainda esperam, e o nosso, graças a Deus, aprovado direto, que é, veja, assim, uma coisa completamente inesperada, né? Legal, legal, é, pra gente é uma emoção muito grande, eu sempre me emociono quando eu ouço histórias como a sua, porque eu não abro mão da empresa ter alma, né, então eu digo que nós somos uma empresa com alma, a gente vive sim o sonho do cliente, nós não trabalhamos com clientes como números, o sonho de vocês é o nosso sonho, sabe, esse foi o que me, isso foi o que me motivou lá atrás a prosseguir, a abrir essa empresa, ter esse tipo de atuação, foi realmente poder passar pra outras pessoas o sonho que eu realizei, então, é, isso, eu trabalho, minha equipe tá toda aqui assistindo a gente, não me deixa mentir, eu tenho um trabalho muito grande de manter a alma da empresa, independente se a gente cresça 10, 20, 30, 100 funcionários, todos eles têm sim que vestir a camisa do sonho do cliente, tem que ter a alma da empresa, que é realmente, é, é, viabilizar sonhos, é, é, ter ali o projeto, todo o cliente como o nosso e, e ver a tua história é muito legal, porque, é, como você falou, algumas outras pessoas tentaram te desmotivar e, na verdade, a gente não, não, não tá aqui também pra motivar a pessoa se ela não tem chance, a gente não tá aqui pra enganar ninguém, a gente não é do oba-oba também, é muito bom a gente deixar isso claro, porque pode parecer, ah, todo mundo que vai lá, eles dão um jeitinho e, 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 e fazem o caso da pessoa, não, tá, a gente, por diversas vezes, a gente fala, olha, ainda não é a sua hora, tá, de uma forma educada, porque eu também não estou aqui pra botar uma pedra em cima do sonho de ninguém, você é do tamanho do seu sonho, pergunta aí pra minha equipe o quanto eu falo isso, então, é, é, você vai atrás do seu sonho, seja ele uma maratona ou seja ele uma corrida de 100 metros, você vai se preparar pra ir atrás do seu sonho, então, o que eu vou fazer quando você fizer uma consultoria comigo é te dar o caminho pra chegar ao seu sonho, muita gente pergunta, Léo, mas eu ainda, como teve um seguidor agora que perguntou, ah, nós somos um casal de 23 anos, ainda não temos experiência profissional, dá pra ir? A priori, eu acho que não, mas, se você consultar a gente, eu vou te dizer que caminho você precisa seguir até você ter condições de ir, quem sou eu, Léo, pra falar pra você que você não pode ir pros Estados Unidos, eu não tenho esse direito de botar uma pedra no teu sonho, quem faz a sua história é você, não sou eu, às vezes eu posso, eu tenho muita responsabilidade de falar pra uma pessoa que ela não pode ir pros Estados Unidos, eu não posso falar isso, porque eu tenho que dizer, olha, se você quiser ir pros Estados Unidos, você tem que fazer isso, e a pessoa vai dizer se ela é capaz de fazer ou não, tá? Então, e como foi no seu caso, é uma irresponsabilidade muito grande, eu já vi várias histórias, pessoas que falaram que foram consultar profissionais, eles falaram, o que você tá fazendo aqui? Volta pro Brasil agora, você não tem chance nenhuma, sabe? Acabe-se comigo isso, muitas vezes. E isso é muito feio, sabe? É a pessoa querer ser o senhor do sonho de terceiros, eu não posso fazer isso. Eu posso te ajudar a viabilizá-lo e te dar o caminho. A minha especialidade é dar o caminho e mostrar o caminho mais adequado pra pessoa. Se ela vai ter condições, se ela vai ter força de ir atrás disso, aí é com ela, cada pessoa constrói o seu sonho. Mas ela precisa ter o balizamento de um profissional, que é justamente o que a gente faz na nossa consultoria inicial. Então, no caso do Heber, graças a Deus, nós enxergamos um caminho imediato, né? Que foi a nossa conversa e a gente, por um momento, a gente ainda ficou ali, peraí, vamos analisar melhor e tal, até que a gente achou o fim da meada. Heber, vamos por aqui. Que aqui é uma área que existe realmente uma demanda grande de profissionais e isso vai dar certo. Heber, fala um pouquinho mais da tua profissão. O Mara tá perguntando qual é a tua profissão. Sim, eu sou formado em Letras, Português e Inglês, tenho pós-graduação como ensino de segunda língua, né? Do próprio língua inglesa. Mas a gente trabalha com escola de idiomas, inglês, espanhol, francês, alemão. E também temos uma agência de intercâmbios, viabilizando essa oportunidade para pessoas que querem estudar fora do país, seja na Inglaterra, que é o mais procurável, entre outros países. E é uma coisa tão, às vezes, tão clara, né, Heber? A gente vendo você falar e a pessoa falar que você não tinha possibilidade de atuar nos Estados Unidos. Qual a necessidade maior, me diz qual a necessidade maior para um profissional que chega nos Estados Unidos do que se comunicar e aprender a língua do país? Como que um profissional desse não tem demanda em sala americana? Pois é, ficou muito claro. Quando eu fiz aquela entrevista, conversei com a doutora Rafaela, se não me engano, e foi de imediato, foram 40 minutos. Falaram assim, nossa, você vai gastar 100 dólares fazendo uma entrevista como essa? Você tem certeza que é uma coisa que não vai dar certo? Gente, foi o dinheiro mais bem pago que eu pude pagar. Porque ali ela me mostrou as minhas reais chances e que só dependia de mim, né? De juntar toda a documentação que vocês precisavam, daí pra frente era com vocês. E foi exatamente o que aconteceu. E, como eu falei no começo, a nossa situação aqui, naquele momento, era, assim, caótica. Porque nós tínhamos 17 dias com o visto de estudante aprovado. Tínhamos 17 dias pra mudar pra Massachusetts, pra poder atender a escola. E só tínhamos 17 dias pra poder concluir, fazer, dar entrada no processo. Eu que sei, Eber, eu que sei o esforço que foi. Minha nossa, foi demais. Foi, imagina como tem, assim, doutor Guto... Foi um pantão, um pantão real de todo mundo, um esforço muito grande da equipe. Aproveito aqui pra parabenizar a equipe inteira. Vocês são incríveis, assim. Minha equipe, eu tenho muito orgulho de falar deles, porque eu chego até a me emocionar, porque eu tenho muito orgulho deles mesmo, muito orgulho deles mesmo. Doutor Guto, quero dar um abraço aqui pra ele especial, ele me acompanhou bastante, principalmente na parte ali do finalzinho, né? Na hora de terminar a petição. E teve um dia, doutor, que nosso filhinho já tinha só 12 dias de vida, 12 pra 13 dias de vida. E aí chegou uma mensagem pra ele dizendo assim, Éber, você precisa fazer o fingerprint lá em Fort Lauderdale, são 5 horas de viagem onde a gente tá. E saímos ali correndo, quer dizer, não existe esforço, não foi culpa deles, de vocês, né? A imigração às vezes manda isso de uma hora pra outra, a gente tem que correr e fazer. E assim, não existe hora, nem momento. Se a coisa precisa ser feita e é duas horas da manhã, tem ali alguém pra ajudar a gente e nos orientar. E esse é o espírito, né, Éber? Esse é o espírito. É o que eu sempre falo quando a gente assina. Na verdade, o nosso contrato é um contrato de prestação de serviços, mas eu costumo chamar de um contrato de parceria. Porque sem a história de vocês a gente não consegue trabalhar, sem a colaboração de vocês tudo fica mais difícil. E a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, quando a gente se ajuda, isso eu falo pra quem já tem caso com a gente, que tá ouvindo a gente, vamos nos ajudar. Eu acho que se a gente se ajuda, um avisando o outro, um colaborando com o outro, tudo fica mais fácil. Olha o caso do Éber ali, a gente montou o caso dele em tempo recorde, porque eles se dispuseram a ajudar a gente, mandar os documentos. A gente também fez um plantão lá, eu lembro claramente de como foi essa correria. Foi literalmente trabalhando contra o relógio, mas sem abrir mão da qualidade, que isso não abriria mão. Então, a gente ia tentar alguma outra coisa se eu não estivesse seguro em relação à qualidade do caso. E olha que loucura. Tempo recorde de montagem e quase um tempo recorde aí também de aprovação, né? Pois é, nove meses, né, doutor? Nove meses. A gente estava assim, sabe, já naquela angústia, né? Inclusive, quando chegou a notícia, a gente falou assim, olha, o que será, né? Mandaram a mensagem, Éber, posso te ligar? E eu falei assim, os cabelos que eu não tenho já ficaram tudo... Você vê como a gente está contaminado pelas lendas, né? A gente sempre espera notícia ruim, né? Quando se trata de imigração americana, a gente sempre espera uma notícia ruim, né? Isso está muito incutido nas lendas que foram criadas de que é impossível, de que o americano não gosta de imigrante, de que o americano não quer o profissional estrangeiro no país. Isso deve ser também um pouquinho a algumas administrações passadas aí também que praticaram muito isso, mas hoje não é o que se vê, tá? Hoje se vê um cenário muito positivo para o trabalhador estrangeiro, o trabalhador qualificado, e eu sempre faço questão de pontuar aqui, trabalho qualificado não é nível acadêmico. Pessoal, qualificação não tem nada a ver com nível acadêmico. Você pode ser um profissional sem qualquer formação acadêmica, mas que tenha 20 anos na sua profissão demonstrando especialização, serviços bem emprestados, você vai ser um profissional qualificado. Então, essa é a grande magia dessa aplicação AB2NW, porque ela abarca desde o profissional braçal qualificado até o PHD em alguma área, tá? Então, não se limite, converse com a gente, porque olha a variedade de perfis profissionais que a gente já trouxe aqui para conversar com vocês na nossa live e o quanto esse tipo de aplicação... O objetivo final é o mesmo. Todos eles vão ter o mesmo green card, o green card de 10 anos, tá? A partir do quinto ano vão poder solicitar a cidadania americana, tá bom? Mas os perfis são os mais diversos possíveis. Ô, Heber, para também não segurar muito você, a gente já está caminhando aqui para... Já para oito e dez aí, né? Nove e dez no Brasil. A gente tem uma audiência muito grande no Brasil também. Fala aí, como eu falei com a Glenda, dá um conselho aí para o pessoal que está na dúvida se vale a pena, está ouvindo muita gente falar no ouvido deles que não vão conseguir, que é impossível, que não vai dar, que isso não é para ele. Usa a tua história aí, conta um pouquinho, dá um conselho aí, uma sugestão aí para quem está como o Heber há nove meses atrás. O Heber há nove meses atrás era um Heber desesperançoso. E eu precisei da ajuda de um grupo qualificado, bem preparado, experiente, para poder tornar diferente a minha história. Hoje a nossa história é diferente porque nós acreditamos em um grupo que merecia a nossa confiança. Então, se você está ouvindo agora e está com medo, eu acho que não precisa ter medo, procure quem sabe, procure a Leão Grupo, porque foi quem nos salvou da situação em que a gente estava e quem nos trouxe realmente a esperança de poder viver o sonho americano. E nesse momento a gente pode dizer que estamos aí iniciando esse sonho, que antes era pesadelo, agora é sonho. Agora é um sonho bom. Então, muito obrigado e eu vou recomendar para todos os meus amigos, para todos aqueles que realmente querem viver. E eu chorei, viu, doutor? Chorei, olha, no telefone eu parecia uma criança. E eu não lembrei, assim, no caminho para casa para contar para a minha esposa, eu acho que eu cheguei aqui e já tinha secado tudo, porque foi um momento bastante emocionante. Hoje a gente vive um momento de alegria muito intensa graças a essa aprovação. Então, eu muito obrigado. Disso aí eu entendo, de chorar eu entendo que eu também estou chorando pra caramba. Eu choro, quase todos os casos aprovados eu também choro, porque eu lembro lá da minha época, da energia que é você receber uma notícia dessa. Então, Heber, eu queria te agradecer pela confiança, te agradecer pelas palavras em relação à nossa equipe, em relação ao nosso trabalho. É isso que nos invaidece, não canso de falar que é isso que nos motiva, é isso que faz a gente trabalhar todo dia, querer crescer, querer pegar o maior número de pessoas possíveis e levar essa informação, levar o nosso trabalho ao maior número de pessoas possíveis. A gente sabe o quanto o profissional no Brasil, ele sofre, né? O quanto a vida no Brasil está difícil, mesmo para aqueles que são qualificados. E a gente não vai parar nessa missão. Eu brinco com a minha equipe que ali é um grupo que não para e a gente não vai parar. Enquanto a gente não levar essa possibilidade ao maior número de pessoas possível, a gente não vai parar. É uma missão de vida e a gente vai continuar. E te agradeço por ser mais um exemplo do nosso trabalho e a gente poder contar aqui com o teu depoimento para motivar o número maior de pessoas e para fazer com que o número maior de pessoas se identifiquem com a tua história. A gratidão é nossa. Obrigado. Um abraço a todos. Tudo de bom. Obrigado, Heber. Dá um abraço na sua esposa. Uma boa noite aí para ela também, tá bom? Daí, daí. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.